Então vamos lá galera, bom dessa vez estamos aqui na última partida, no último vídeo desse ano também, tá caras, finalmente eu vou trazer uma playzinha de suporte pra vocês com a minha Leona, tá, é ranked, é o último dia, no caso óbvio né, é o último dia do ano, é o último vídeo do ano também que eu tô trazendo pra vocês caras E também é a última partida da minha melhor de 3 pro Platinar 4 mano, se eu ganhar essa aqui é nóis, tamo junto Platinar 4, sempre sabia que eu podia alcançar, tá ligado, enfim, vamos lá galera, deixa eu ajustar a coisa aqui, eita o time dos caras tá, tá uma loucura, acho que é isso aqui O nosso seria, isso aqui basicamente, não, WTF eu troquei mano, ok, bom o nosso top é um Swain, WTF que eu tô fazendo guys, o nosso AD Carry e, cara, vamos fazer direito essa porra velho Nosso Swain tá no top, nós temos uma Elise na Jungle, uma Orena no mid e no bot comigo, é, temos uma Caitlyn, caras, uma Caitlyn de skin, então é nóis mano Time inimigos, ou melhor inimigo, temos um Urgot no top contra esse Swain, caras, esse top eu não sei quem que ganha, tá ligado, porque isso é muito foda, muito forte o boneco Mas o Urgot também não é de se menosprezar, caras, ele é um boneco bem hard times, tá ligado Também tem... calma aí, deixa eu destinar isso aqui, é, ó, vou dar um tapinho aqui, é nóis Também temos uma Rek'Sai na Jungle, inimigo obviamente, um Zillian e no mid também, porra, vamos fazer certo o bagulho, caras E na bot lane, mano, temos o que? Uma Janna e uma Miss Fortune, caras, putz Bot lane bem chato deles, mas é isso aí, caras, estamos aqui, tá ligado? E é isso aí, como eu falei, essa aqui é a última partida pra decidir, né, no caso é a última partida da melhor de 3 Pro meu platina 4 Tranquilá, se eu caí last pick, né, o quarto pegou jungle, eu pedi jungle, mas ok, mano, acontece A gente respeita a picks, tá ligado? Holy fucking shit Ele é do Fire Momara, o que? Deixa eu pegar então, velho, vamos começar a farmar aqui Farmar pros AD Carry aqui, recuperar as life Tá vacilando, leque Eu não vou ser agressivo ainda, level 2, vamos pegar o Shield Peguei o Q, caso eles venham, bem difícil e bem burro também, da minha parte Ter pegado o Q, level 1 Porque os caras são ranged, tá ligado? Então, what the fuck? Não vale a pena A Janna é um boneco bem filha da puta, pra falar a real, cara, de se jogar contra, mano Mas o principal é isso aí, tá ligado? A Caitlyn tá... Na merda, leque Ela já tá tomando aqueles Qzinho na cara de bobeira, velho Mas acontece Nossa, levou um tapa ali, velho Calma aí, leque Vamos colocar isso aqui A Janna é bem cautelosa Entendi Mano, assim que ela se jogar aqui de novo, mano Nessa linha de frente, a minha Caitlyn já tem um bom daninho, né Já causou um bom dano E assim que o maluco vacilar, velho Já vou pular na cabeça dele, é nóis, tá ligado? Porque ele tornado, acho que não vai acertar a gente Tranquilo Ok, shield acaba Você joga aqui na linha de frente de novo? Não Ok Nossa, mano Não, não, não Não morre pro nosso bot não, colega Não morre pro nosso bot não Nosso bot ainda tá aqui Tranquilaço Devia ter colocado a Ward aqui pra cima, cara Que porra é essa, mano? Aqui, ó Vamos procurar nosso... Nosso molequinho, tá ligado? E é isso aí, cara Mano, vem cá e beija, mano É ok, mano Final do ano, tá ligado? Altas revelações, mano What the fuck, velho Ok 20 de farm é 21 Tranquilo Não tenho relicário, mano Não tenho relicário Então é... É triste, mano Não tenho relicário pra pegar o minion, tá, cara? Ela tá full life Meu AD carry tá com 50%, um pouco mais de 50% da life Isso é ruim Né? Mano Sai daqui, leque Calma aí Vamos mudar isso aqui Tranquilo Tranquilo Nada demais, velho Eu tô tranquilo Tô bem passivo, cara Mas eu não posso pular em cima da Jana Porque senão a MF vai simplesmente solar o meu coleguinha ali, velho E isso é muito bad Porra, leque Podia deixar eu farmar o canhãozinho, né? O seu vagabundinho Ok Tomei o que ali de bobeira também? De bobeira não, né, velho Eu quero farmar, mas tá foda A Jana tá torrando a mana dela, leque A Jana tá torrando a mana dela, tá ligado? E quando o nego torra a mana, acontece desgraças Mano, você não vai farmar não, leque Ok, vai tomar muito dano Brocou o decreto ali em cima do cara Do nosso AD carry Então é nóis, tá ligado? Um vacilo meu, cara É que eu não tô usando o decreto, tá, mano? Se eu tivesse usando o decreto, cara O bagulho ia ser muito louco Não, mano, já estaria morto já, caras Porque decreto é uma parada muito roubada, velho Se você quer ganhar uma lane com o Leona, mano Por favor, use o decreto, caras Eu também, obviamente, eu quero ganhar lane, caras Mas tá foda, velho Acabei vindo sem decreto Boice minha, mas Acontece, guys Acontece Bom Eu não sei, mano Acho que a gente pode ir base já, né, velho Eu vou base junto com o meu coleguinha A Miss já tá na merda Vai base também E a lane vai se manter frisada Tranquilaço Já dá pra fazer nosso itemzinho aqui Comprar uma pink E se eu não me engano Uma potion Exatamente E dá pra comprar até mais uma, elec Tranquilaço, então, velho Vamos colocar essa pink aqui Na treebush do bot, caras Vamos ver como é que tá a situação aqui Nas outras lanes, mano Porque Leona é aquele tipo de champion Que você pode Gankar pra caralho, tá ligado? Ela tem muito CC, cara Ela chega perto dos caras com o E Ela tem muita armadura com o W Ela tem o stun com o Q Ela tem Stun com a ultimate Ou slow, dependendo, né Se você acertar No núcleo da ultimate Ou, no caso, no meio da ultimate Dá aquele stunzinho maroto E é isso aí, caras Vamos ver se não tem ward aqui Nope Então vamos continuar aqui pegando XP, velho Pra falar real, caras Esse bot, mano Ele é bem chato, tá? Ele é bem chato de se lidar Olha isso aqui Por isso que eu ia falar, tá ligado? Ele é chato por causa disso É muito dano em pouco tempo, caras Aquilo lá, tipo A troca pode virar Muito rápido, tá ligado? Do nada a troca pode virar Pros caras E isso É o tipo de coisa Que não pode acontecer, caras A Elise podia dar uma real PQ, mano Dá pra gente pegar esse cara, velho Ai, minha Caitlyn caiu, velho What the hell, mano? Tranquilaço Mais um pontinho no W Ela vai tentar atacar o furacão ali, velho Ok, pegamos ela A gente pode ir tranquilo nela, caras Por quê? Porque a gente não tem preocupação nenhuma Aqui, ó Dá slow, tá ligado? Relaxa Só foca Relaxa que é tudo nosso, guys Ih, peguei a kill, velho What the fuck Ok, opa Ah, sério, Caitlyn? Qual é, leque? Porra, minha Caitlyn é vacilona, caras Morreu pro quê da Rek'Sai, mano? Como assim, velho? Ok, então, né, mano? E eu ainda peguei a kill, né, cara? Isso não foi nada bom por nossa parte, caras Realmente isso aqui não foi nem um pouco bom, mano Mas acontece, moleque Acontece Dá pra fazer nossa botinha aqui, carai Olha aqui, ó Tamo como? Puto, moleque Tamo puto Elisa aqui conseguiu Meter aquela Chegada marota ali, velho Infelizmente eu peguei a kill Não sei nem como Acho que foi com ataque básico Né, acabei vacilando Mas tranquilo, mano Vou voltar pro meu diamante Cansei do platina Olha, ó Comano É, leque Então, né, fazer o quê, cara? Tem bordinha de platina Quer dizer, perdão De diamante Tem que estar no diamante no mínimo, né, cara? Tem que fazer Just a sua bordinha, colega Vamos lá Minha Caitlyn, caras Ela tá com uma picareta Uma piquex, mano E a outra lá vai fazer o colhedor Obviamente Não vai farmar não, colega Você não vai farmar aqui, colega Você não vai farmar aqui, colega Você não vai farmar aqui, colega Aqui você vai farmar, colega Tá bom, então Deixa ele farmar Opa É o quê, mano? Eita, cuzão É, revelião, né, mano? Revelião é um cacete, mano Afinal de ano é foda, né, mano? Olha os fogos, moleque Olha isso, caras Olha isso, mano Olha a vida do meu AD Carry, moleque Olha essa porra desse boneco, velho Que misfortune do diabo, caras Bagulho é a gente fazer troca Antes dos malucos, né? Ficar like a boss, mano Mano, olha esses tapas aí Que ela machuca, velho Ah, tipo, o maluco dá um tapa ali O meu AD Carry já tem que ir pra base Tá ligado, mano? Tranquilo Para demais Gank bem merda por parte da Rek'Sai, mano Bem merda mesmo Mano, meu AD Carry ainda vai morrer Pra essa porra, velho Caraca, mano Miss Fortune é o champion, mano Ahn Deixa eu mandar aquela mensagem gostosa, velho Vambora, mano Não dá pra deixar a gente ficar trocando Opa Calma aí, colega Aqui, ó Se tirar uma ward rapidona Ela reseta o auto-ataque Com o quê, mano? Então é... Sussa, velho Olha, a Elise tá lá já, mano Relaxa, moleque Que é main support também, tá? Ah, o louco, mano Você não é main AD Carry não, né, Leck? Ela tá sem mana, cara Qual é? Caraca, que ataque speedzinho é isso, mano? Tem uma bota já Olha Ah, tá O support dela tá aqui, beleza Mano, mas tipo Acho que os malucos não estão se ligando muito bem nisso, cara Porque... Né, tipo assim Sei lá, mano Isso aqui tá errado, velho É que isso aí eu tô Tranquilo já Posso destruir isso aqui Tranquilaço Vai que ela outava aqui, tá ligado? Quando ia destruir Aí ia ser bad total, mano Quando ela outa, aí é sucesso Pode ir Se jogar lá Pode destruir à vontade, mano Aqui, ó Peguei Aqui, ó Moleque Vai tomar muito damage, velho Aqui, ó Qual é a colega? Qual é a colega? Não vai morrer Porque é... Porque é cuzão, Leck Aqui, ó Ok, então, mano Holy fucking shit Essa porra, moleque Essa porra, moleque Vamos, clã Dá pra pegar, guys Qual é, Elise? Porra, Elise Tá de sacanagem, moleque? Meu Deus do céu Moleque é dos hard time, tá ligado? Porra Ok Tranquilaço, velho Elise tem meio que um problema mental Quanto à comunicação, digamos assim De leona, tá ligado? Por quê? Porque, mano O moleque era só virar o casulo Ele tinha range, tá ligado? Quando a gente tava aqui pra baixo Ele tinha range pra pegar o cara Era só ele ir pra frente, mano Assim que ele deu o casulo, tá ligado? Ele podia ter dado É... Aquela merda Do carinha, tá ligado? E já ia pro próximo, cara Já atacava o casulo ali na MF Tranquilaço, velho Mas... Ok, mano Nada demais, velho Nada demais, mano Tá super de boa essa porra aqui, velho 1 barra 0 barra 3 Meu de carry tá quanto? 1 barra 1 barra 2 Porra, aí não, velho Aí não Mas enfim, caras Em geral Nosso jungle já tá 4 barra 1 barra 0, mano É uma Elise, tá ligado? Ela não precisa muito de assist Ela tem que ter kill mesmo, tá ligado? Isso eu falo porque, cara As Elise é assim, mano Se tu pega aquilo com a Elise, cara O bagulho... O GG é praticamente 100% de certeza, tá ligado? Por que que eu falo isso, cara? Por quê? Aqui, ó Mata esse maluco Porra, velho Um tapa, leque É o quê? Vamos, clã Ok, mano Tranquilaço o nosso bot, guys Tranquilaço Tranquilaço Pô, mano Nós podíamos meter os tower dive, leque Deixa eu dar uma guardada por aqui Opa, tem um turno da Rek'Sai aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ela vai tomar muito no cu Eu já volto, cara Eu fui muito burro, leque Porra, cara Sai daqui, moleque Porra, eu fui barrado aqui, velho Porra Tá ok, né? 4 bot Mano, essa Elise podia ser da hora E levar isso aqui, né, cara? Qual é a Elise? Meu santo, leque É, leque Aí é triste Tranquilaço Vamos farmar Porra, perdemos um, mano Ok A miss deve ter ido base Ok, né? Beleza Pô, cara Eu amo o League, velho Eu amo esse jogo, moleque Eu amo esse jogo, caras Porra, cuzão Quer parar de soltar fogos? Eu agradeço, mano Desgraça Tentando gravar aqui, né, mano Ok Não sei se vocês conseguem ouvir isso, caras Sinceramente, eu não sei, mano Porra, cara Mas o The Carry tá lá no head dos caras, mano No nosso head, no caso, mano O moleque morreu pra aquele head, tá ligado? Ai, leque Ah, velho Esse maluco gosta de soltar fogos, mano É, velho Porra Eu vou ter que segurar, mano Tá de sacanagem, moleque Tu tá de roleplay, moleque Ele vai base, moleque Porra, cara Aí não, colega Aí não, velho Isso aqui tá fudendo tudo, mano Não faz isso, cara Se tu tá de The Carry, cara Não faz isso, mano Se tu tem uma leona, cara Não faz isso, mano O moleque tá há dois anos fora da lane, tá ligado? Logo os malucos pegam a level 9 aqui, mano Aí o bagulho fica outra treta, tá ligado? Mas de boa A Caitlyn deve estar perto do 9 também Pelo menos eu espero Porque se não tiver a porra aí Também é sacanagem, velho Enfim Como eu falei, caras A Elise Ela tá 4 barra 1 barra 0 Né? Ela tem muito dano no early game, caras Muito dano É muito eficiente pra gankar Elise, por favor Ajuda o maluco a levar essa bosta, velho Aqui, ó Opa Opa, moleque Ah, velho O nego tá de sacanagem, velho Ok Consegui stunar ela Ela não pega a kill, caras Mano Please, velho Levem as towers, caras Não tem como vocês não levar algo Com toda hora 4 aqui, velho Não é possível que os caras não vão conseguir levar, caras Na boa, mano Tá meio ridículo essa porra aqui já, hein, velho Fazer o que, né, mano? Porra Ok É, já que tá assim, né, mano? Já que os moleque querem ser chato Vamos ser chato também, velho Vamos ser muito chato Eu vou ruxar randuin, moleque Por quê? Moleque Porque eu vou apelar nessa bosta, cara Mano, o que esse maluco tá fazendo, cara? Beleza Elise e troll É nóis Elise e troll Elise e troll Elise e troll Relaxa que Elise e troll, mano Porra, moleque Desgraçado, cara Ok Quadra kill, mano Cara, leva essa bosta aqui E me ajuda aqui nessa bosta Por favor, seus merdinhas Façam objetivos, cara Não deixa mais um drag pros malucos, não Que o bagulho vai ficar muito louco, mano Vamos, fera Vamos começar, então Vamos lá Tranquilaço Sim, caras Antes que alguém me questione Eu podia sim usar A face da montanha em mim Tá ligado Mas, velho Eu não ia mudar a bosta nenhuma Tá ligado Eu posso usar agora, mano Pra não tomar tanto damage, velho Ok Eu vou fazer randuin, caras Por quê? Porque, mano Se eu pular em alguém lá, velho Numa TF, tá ligado Eu vou ser a rainha, velho Eu vou ser a rainha dessa bosta, maluco Por quê? Porque eu vou pular na galera, velho Eu vou exaustar, tá ligado Com essa randuin, mano Eu vou lutar, mano A galera vai ficar presa, mano Isso aqui vai ser o bichão, caras Na moral Isso aqui é pra dar bom, caras Esse item aqui, mano Em si ele dá bom, velho Vamos sair daqui, velho Os moleque devem estar frizzando essa porra Isso aí é frizzar, leque? É really isso aí, mano? Meu Deus, mano Meio merda esse frizz do cara Mas ok Vamos, coleguinha Vamos, coleguinha Vamos, coleguinha Vamos dar roaming, caras Ah, errou o stun Aqui, ó Pega o suporte Aqui, ó Porra, é sério isso aí? Ok Pulei no suporte por quê, caras? Janna, ela é o tipo de champion que salva os malucos, velho Opa, parou Eu consigo pegar É nóis, moleque É o quê? Solado, parça Solado Solado por três, maluco É o quê, mano? Porra, filho Não enche o saco, caras Eu pulei na Janna, colega Não, filho Eu pulei nela, cara Por que eu pulei na Janna, caras? Ela é que vai decidir a teamfight, cara Ela joga geral pra trás, mano Tirar ela, velho É basicamente ganhar a teamfight, tá ligado, mano? Se tu mata aquela desgraçada, velho O bagulho fica muito mais fácil, cara Tudo fica muito mais fácil sem a Janna dos caras por perto, cara Tudo fica muito mais fácil, velho Ok Mete o pé Mete o pé que agora deu bom, velho A gente pode ir aqui nesse top, caras Dá pra dar pra fazer esse arauto aqui também, mano É nóis Tentar explicar pros malucos por que que eu fiz isso, guys Porra, tipo, não tem por que que o nego reclamar, tá ligado? Não tem o porquê, mano Aqui ó, peguei Opa Opa, fio não É o que? Calma aí Ah, tranquilo já Porra, usaram tudo, leque What the fuck? Que isso? Mano, isso aqui não é LOL não, guys Oh, holy fuck Eu tô trolando, guys Eu tô trolando muito, mano What the fuck, tá ligado? Olha isso aqui que eu falei, cara Isso aqui é a grande furada desse boneco, tá ligado? Isso aqui, mano Mano, esse... Oh, zillion, 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 zillion Ah, não dá pra me fazer arauto, caras Qual é? Dá pra levar isso aqui, caras É que eu vou pular naquela Rek'Sai, mano Foda-se se é dais ou não, mano Eu quero que se foda Caralho, fogos Para, porra Mano, é foda ter vizinho que gosta de soltar fogos no Reveillon, mano Isso é do caralho No final do ano, no caso, mano É muito chato, velho Pra quem grava é muito chato, caras Oh, relaxa aí, moleque Aí, para a principal fonte de dano deles Ah, mas eu vou usar isso aqui em mim? Ah, holy fucking, cara Não, ok Isso aqui deu muito ruim, velho Isso aqui deu muito ruim, caras Não, nos mata junto também, não Please, mano Só eu morri aqui, tá bom Ah, velho, ela parou, né, Lek? Porra Ah, zillion Não trola não, colega Suenho Porra, eu falei Zillion, tá ligado, velho Ah, Lek Ok 1900 Então tá, bora fazer isso aqui logo Só esperar renascer Que a gente vai conseguir nosso din-din E vamos para a lane, cara Vamos para o mid, sei lá Vamos para qualquer lugar, cara A gente já abriu aqui o inibidor, tá ligado Então o bagulho já fica muito mais fácil, caras Agora eu vou dar slow na galera É, uma Os caras tão pingando a Caitlyn, tá ligado Ping, ping, ping na Caitlyn, mano Por quê? Mano, a Caitlyn podia simplesmente ter ajudado a gente, tá ligado O maluco tá simplesmente ignorando o time, cara Agora os caras tão trolando hard, hein, velho Puta vida, caras Puta vida Galerinha trola, Lek Beleza também, né, filho Pode parar de querer trollar já, cara Sei que em platina é o mó legal de se trollar, tá ligado Mas foda-se, moleque Melhor de três Não se trola, maluco Ok, Ultimate Level 2 Vamos para lá Vamos para lá Pô, cara, Caitlyn vai vazar de novo, maluco Tu tá de roleplay, moleque Cara, nossa Caitlyn tá simplesmente uma merda nesse jogo E eu não fiz pedra da visão e agora que eu fui ver, mano Como assim, cara Porra, agora eu tô trolando, cara Aqui, ó Fica aqui, fica aqui, Oriana Fica aqui que é nóis Deixa ele levar sozinho, mano Deixa eu fazer aqui Pedra, velho Que vai ser sucesso Beleza Deixa eu ver, galera Aqui não é luta, tá ligado Ah, eu vou pedir só pra Elise, mano Nossa, a The Carry tá bem no foda-se, tá ligado Ok Não Ok Flash Tranquilaço Deu muito bom isso aqui, caras Deu simplesmente muito bom isso aqui, velho Caralho, moleque Para, filho Eu pulei na Jana, moleque Por quê, velho Que burro que eu fui agora, caras Não se pulei na Jana, caras Não se pulei na Jana Quando ela tá separada do time Ela precisa estar junto, mano Fui burro pra cacete agora Ué, fez Anduin também É nóis, mano Dois Anduin, filho Tem Cisilha aqui embaixo Então tá, né Ok Tranquilaço Holy fuck A Soriana tá muito monstra, caras Muito monstra, velho Bora fazer o drag, clanzinho Bora fazer aquele drag Que ele é muito nosso, moleque Ele é muito nosso, caras Vamos, clã Help me for dragon Please, mano Vamos lá, clã Isso aqui tá muito easy, mano Easy eu não digo, né, cara Mas é toda aquela questão de fight, mano Se os malucos Tiver bem preparado pra fightar Cara, o bagulho vai ser muito louco, mano Mas o nosso time não tá lá Aquelas coisas de ruim, não, velho A gente tá bem tranquilasso até, velho Please, leque Ok, já vou startar isso aqui Ok Não tenho dano nenhum, tá ligado? Mas tranquilo, guys Tranquilo, tranquilo, tranquilo É que sai da bot A gente consegue fazer isso aqui tranquilo Até ela resolver chegar, mano Ok Dragon is dead Muito bom A gente tem que agora forçar bot, cara Forçar bot, forçar top Até mesmo mid, né, mano Que tem o inibidor aberto lá, velho Pra gente Mas é, pedrinha da visão aqui, mano Porra, calculei errado, mano Então Foda-se também Vambora Vamos pra full pot, caras Deixa eu avisar aqui que eu tô fora Né, sempre começa com letra maiúscula Né, velho Eu tenho que começar com letra maiúscula, cara Senão não sou eu, velho Vambora Ultimate no Zillion Deu bosta nenhuma de dano nele também, né Escutão dele Tá achando que é roleplay? Isso aí, moleque Ok O time foi 4x5, velho Isso é bad, mano Vou colocar minha bota basic ainda É nóis Cheguei, clanzinho Cheguei agora, moleque Meu Deus O Zillion não morreu, né, cara Ok Moleque Mano, moleque Moleque Vai tomar no cu Vai tomar no cu Que a gente vai correr pra esses caras Vai tomar no cu Que a gente vai correr pra esses malucos, velho Isso aqui tá fucking easy, mano Vambora Nossa Oriana ali, moleque 300 escaralhada de AP, moleque Tanca Botou o timinho Matar Os maluquinhos E é nóis Ó, ó como é que se rola um maluco, velho Calma aí Aqui, ó Dá slon nesse maluco aqui, ó Tá com o teammate aqui, ó Ultimate, ó Tá fuck Tá com o que aqui, mano Vambora, clanzinho Vambora, vambora, vambora Deixa, moleque Deixa Eu vou lá pra base Já a Oriana também vai É muito bom, cara 1 barra 2 barra 11, moleque Meu Segundo a main role É suporte, mano É suporte entre aspas, né Tá ligado Por quê? Porque é, porra O bagulho aqui é a Leona, tá ligado A Leona é nóis, mano Fazer essa botinha aqui E fazer esse item aqui Da pedra da visão Rubi da visão Perdão, caras Vamos lá Mano Esse moleque ainda vai tomar no cu, caras Não morremos Porque tem eu aqui Eu não falo nada, leque Tá ligado? Eu não falo nada, moleque Vambora Nossa Oriana tem dano Esse maluco ali Tanca, tá ligado? Eu tanco também, velho Porra, o bagulho aqui É nóis, filhão Porra, moleque Morre aí, filho Já helps Ok Não rolou Ué Calma aí Calma aí Dá o teu item É o quê? Peguei É o quê? Já tava morto? Já era, filhão Chora boia Nóis Não Ah, ela gritou o último hit, guys Como assim, velho? Ok Tancamos pra caralho nessa fight, mano Tancamos pra... O caralho, moleque Tancamos para o caralho, velho Ok Acho que dá pra levar essa torrezinha aqui do bot Tranquilaço Tá ligado? Tem Swain aqui, mano Pô, esse Swain aqui, mano Tá ridículo de forte, moleque Esse maluco tá ridículo de forte, moleque Muito bom, cara Só mais forte que ele em questão de dano Tá essa desgraçada aqui, mano Orianna é nóis, moleque Tem aquele Skodalzinho Reduction já, mano 20% Tá ligado? Tá Pimpolho, maluco, velho Ok É bom se o time sair, tá ligado? Por quê? Porque a gente tem que fazer o Baron, caras Já passou da hora da gente fazer Baron, caras Abrir o Inibidor Mid, caras Qualquer rota, tá ligado? De preferência a bot Porque é mais longe do Baron Mano Só vai Baron, tá ligado? Só vai Baron, velho Os malucos ficaram ali, velho Talvez vão morrer Tem que pagar a conta Alguém tem que pagar a conta, tá ligado? Alguém tem que pagar a conta Isso Os caras tão botando os caras pra correr ainda, hein, velho Olha esse viado desse Swain, caras Como assim, mano? Não, velho Não, não A gente sozinho não, moleque Ah, velho Os malucos querem fazer essa porra, velho Como assim, caras? Ah, velho Mas dá pra fazer, tranquilaço Ok, deixa eu ficar aqui no meio Ok Cai tá o Baron de Leona, moleque É nóis, tá ligado? Cai tá essa porra, moleque Ok Tranquilaço Deu pra fazer? Eu vou voltar lá na base Cara, tá ligado? Que eu nem usei essa porra dessa televisão, mano Nem sequer usei essa merda, mano Mas é nóis Foda-se Compro por quê? Porque é ostentação, moleque A ostentação brilha, tá ligado? Vou colocar esse negócio do 2 Deixa eu dar uma passeada pra cá, velho A gente tem super Super Baron É, a gente tem super Baron Tá ligado? Porra, a gente tem super Minion Por causa do Baron, caras Soldade? Olha Pô, moleque Lixinho de maluco, caras Olha esses malucos Ok, mano É, rapaz Eu acho que alguém aqui vai pro Platina 4, hein, caras Apenas acho que alguém vai pro Platina 4, caras É o quê, mano? Sucesso Eu chamo isso aqui de sucesso, caras Só vai Só vai Só vai É tudo nosso Ah, foda-se Foda-se Vocês, Sultimate, moleque Beleza, provavelmente faleceu ali, moleque Deixa o moleque paradinho Tá ligado? É o quê, mano? Nossa, isso aqui vai dar ruim ainda, velho Isso aqui vai dar ruim ainda, moleque Relaxa, clã Vai ser GG Minion É o quê, mano? É tudo nosso Então é isso aí, caras Então pra finalizar o vídeo, mano É isso aí Feliz 2016 pra vocês, caras Obrigado por assistir Dê like e sub se gostaram, caras E é isso aí Platina 4 Tamo aí Rumo ao diamante, mano E é isso aí, caras Obrigado por assistir novamente E até a próxima Tchau 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 Tchau